Na minha urna tem voto impresso O boca de veludo é você que é o retrocesso Contagem pública do voto tem que ter Sem roubalheira vamos vencer Muito bem-vindos, muito bem-vindos Bem-vindo você que está aí, mas ainda você que não está nem aí Seja bem-vindo ao nosso circo mágico Nosso circo encantado da contagem pública dos votos Deixa eu ver onde eu tô Só dói no começo, passou, 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 passou A realidade dá um choque na gente, essa cara pelada Esperança Canta o hino, faz um milhão de selfies Não, 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 nossa missão já está cumprida, já enganamos bastante A nossa esperança é uma constância A leitua sábia, muito amiga do Justino Cadê você? O Justino aqui O Justino Que veio lá de Marajó O touro justo Justino E ele que é a nova estrela Alfridon Alfridon Com o Tuiuiu livre Lindo Essa ave é imensa Tem três metros de envergadura E voou do lado da Da Miriam e do Felipe Ai, o que que está aí do seu lado? Ui, mim, não, é o Tuiuiu Ai, é, oi, tudo bem E quem não gostar Vai tomar no Tuiuiu Antes que eu me esqueça Na Bahia agora tem um Zé Gotinha Trans Não sei pra que Porque ninguém mais está nem aí pra picada Depois que a picada foi pro brejo Que a fama dela levantou a poeira Ninguém quer mais tocar na... Ah, mas tinham que criar Zé Gotinha Trans Que virou Zé Gatinha Ai, que nojo Você é da Bahia, sou da Bahia Agora sou gatinha também Você estava aí Chamiziu Ligou Ivete Ligue, ligue Betânia Estavam todos sumidos Atrás do... Cadê a Ruane Em busca da Ruane Perdida Eu sei que a coisa não está fácil Nem no mundo espiritual A esquerdalhada resolveu se espiritualizar E foi pra mesa branca Chegou lá, já descobriu Segundo eles Que Allan Kardec é racista E estão reescrevendo a obra dele toda Onde eles se metem na tudo errada Fizeram isso com o Monteiro Lobato Ai, coitada da Dona Benta Preta Ai, porque Dona Benta Porque não sei o que Porque não sei o que Que nojo Como eles são chatos Que espírito atormentando Eles Eu quero, olha, aproveitar Nesse espírito de luz E fazer um convite a você Que ainda não conhece O meu canal privado Chamado Dadá para os Íntimos É um canal especial É um canal em que eu sou mais direto Eu não faço esse circo que eu faço aqui Mas é o melhor complemento desse circo que eu faço aqui E que eu adoro Então, Dadá para os Íntimos Você tem que conhecer Fica no Telegram Você baixa o Telegram do seu celular E está nas descrições do vídeo Está o link Para você fazer inscrição Lá eu sou mais direto Lá tem um outro da Dadá Que você pode conhecer também Vai que você gosta Você pode fazer assinatura Mensal Trimestral Custa R$15,00 por mês É pouquinho Simbólico Claro que eu valho muito mais que isso Mas você também pode fazer semestral e anual Que aí você tem desconto Isso não é maravilhoso? Dê de presente Dê de presente Presentei Seja feliz Muito bem Muito bem E aqui em São Paulo O Tarcísio já cortou a mamata Da Globoplay Do Netflix Tirou das escolas E rede social Falou Não, não Você não estuda Em casa você vê a rede social Vê a Globoplay Mas também que incrível Vai ver na Globo Vai ver Tuiuiu Ai Tuiuiu Beijando Tuiuiu Tuiuiu Vai ver tudo Não Não, 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 não Vão tomar no Tuiuiu Antes que eu me esqueça Ele cortou Ai Eu peço assim pra ele Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Olha quem vem lá Pra governar São Paulo Ele já foi capitão Ele já foi capitão O Tarcísio é a solução O mito vai continuar Tá ok Tá ok Tá ok Tá ok Me chamam de ogro Mas eu sou viril E é, né? Peço a esse povo que me ama Manda essas pragas pra bem longe do Brasil É 22 É 22 É 22 O resto a gente vê depois É 22 É 22 O resto a gente vê depois Zenith Silvestre Beijo pra você Minha linda Beijo pra você Repose, repose, repose E no Instagram Joaquim Teixeira Acaba de fundar O MSP Movimento sem picanha E já promete começar a invadir açougues Em busca da picanha Foi erudida Prometida Você me prometeu uma picanha O Joaquim Teixeira A melhor coisa que você tem que seguir no Twitter Ele é muito legal esse cara E o Carniça resolveu manter o ministro cavaleiro Eles conversaram Aí teve a harmonia dos poderes Você tá precisando de voto, não tá? Me mantenha aqui Então a bancada vai ser Aí o ministro cavaleiro acabou ficando Não caiu do cavalo E todo mundo achando que ele ia cair do cavalo A mídia corrupta Será que vai prejudicar o governo? Não tem como Ele já se prejudica sozinho Não precisa Corrupta A contagem pública do voto É meu direito Pelo qual eu vou lutar E uma mulher trans Cujo queixo batia no joelho Parecia o trale da Globo Com um queixo que vinha ali É Parecia o queixo daqueles Habsburgos, sabe? Dos príncipes Casava tudo Prima com prima Tudo esquisito Vem assim Ai, ela falou que A trans Falou que todo homem Tem que se transar como a trans Pra se sentir Pra combater o ódio Ai, que nojo Ai, se você fizer a cara dela Era um misto de De tubiujú Com Espelho Se eu me assusto Pondo o óculos Ela tá sem óculos Eu me assustei É malícia E a outra lá Mulher do Ruizinho Da Bahia Ruizinho Lembra do Ruizinho Da Bahia É A mulher dele Que tá concorrendo A uma carga No tribunal De contas Olha o medo Dessa gente Que dessa gente Nos dá Ela chorou Uma carga vitalícia Ouviu Pro resto da vida Vitalícia Pro resto da vida Ela chorou Falou que é muito machismo Ai, que gente chata Quando eles se sentem em dificuldade Eles estão sempre em dificuldade Que são São pilandras Ai, eles apelam Viu Vá, 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 vá Conta a outra Eu quero, como sempre Agradecer Muito obrigado Minha queridíssima Zenith Silvestre Muito obrigado Claudinho Leite Por tudo que vocês fazem por mim Muito, muito, muito obrigado Meus amigos médicos Alberto Gordo Papo rápido Papo de vídeo Paula Zubaran Evânia Sergueira Obrigado Felipe Gimenez De Mato Grosso Pela contagem pública dos votos Muito obrigado De coração Muito obrigado Pela sua firmeza Muito obrigado A você que está aí Pelas coisas lindas Que vocês dizem pra mim Nos comentários Vejo vocês nos íntimos Experimentem Muito obrigado Tudo de bom Tudo de bom Ai, ai, ai Que nojo Ai, ai, ai Que nojo Fui com tudo Tchau 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 Tchau